Polinho, olha só, meu, se você não estudar não vai adiantar nada. O que que tá acontecendo, hein? Por que que você não tá estudando? É que o cachorro da minha irmã, sabe, não para de latir o dia inteiro. O cachorro da sua irmã? Mas não dá pra mandar ele calar a boca, ué? Não, porque é só latir, latir, não faz mais nada nesse mundo. E fora isso, a madeira desse violão, o cheiro é tão mal que me dá, eu fico com tosse, entendeu? Ah, entendi. Problema de saúde, né? É. Bom, então olha só, eu acho que eu vou falar com o seu pai e vou dizer que você não pode mais ter aula de violão porque você tá com alergia. O que que você acha? Obrigada. Tem TV? Eu tô com vontade de assistir. TV, né? É, pode vir aqui, ó. Agora, aula de pintura. Comprei uma caixa de 120 tintas, tá lá. Não pintou nenhum quadro. Anotação também. Paguei um semestre, foi o quê? Duas semanas, tá? Tô com frio. Agora o violão.